O Nascimento do Menino Jesus Vida que vai, vida que brinca com a vida como bem lhe convém Que nos leva, que nos traz, vida furtiva, vida fugaz Vida movida de enganos, acertos, de sonhos, amores ou por coisas banais Qual o segredo da vida, por favor me diga O que é que nos traz, qual o verdadeiro sentido da vida Preciso entender, por favor me satisfaz Um mero voo no tempo, diversão, destruição, dominação Será? Não é possível, é difícil acreditar Por isso, vida me leva, quero ver aonde vais me levar Mas me dê consciência do rumo da vida Que estou cegamente a triar Seja por evolução, acomodação ou por mera indução Mereço satisfação, para evitar novos erros Ofensas, ruínas, mal feitos E buscar a razão, enfim, viver uma vida de amor E de plena satisfação Por isso, amigos, feliz Natal e muita reflexão E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização São os votos de Flávio Oliveira do Salgueiro E da velha guarda-show do Salgueiro Deixa tu vir atrás E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização E um excelente ano novo com muita compreensão e humanização